Hoje, em sessão do Tribunal do Júri em Manhoaçu, um homem foi condenado a uma pena de 10 anos de reclusão em regime inicialmente fechado por tentativa de homicídio qualificada, com um acréscimo de motivo torpo e recurso que dificultou a defesa da vítima. O crime aconteceu no dia 24 de abril do ano passado, conhecido como 2023, foi no bairro Cruzeiro, em Santana do Manhoaçu, como a gente acompanha aí a imagem da sessão do Tribunal do Júri. Ele efetuou disparos que acertaram a vítima na região do tórax e também na região lombar. Logo após, saiu correndo em direção ao posto da Polícia Militar, onde a vítima, claro, pediu ajuda e foi socorrida ao posto de saúde Santana do Manhoaçu. O homem, então, está à disposição da justiça, condenado a 10 anos por tentativa de homicídio. Aí lá na própria sentença, o meritíssimo juiz que preside o Tribunal do Júri, a condenação vem do tribunal, né, formado pelo colegiado lá, sete pessoas da sociedade, né. E aí a pena, a dosimetria é escrita pelo juiz. Aí lá ele vai dizer, né, regime de cumprimento da pena. Aí coloca lá inicialmente fechado, inicialmente semiaberto e por aí vai, né. É, aí a informação.